Fala galera do canal Valucassete, o canal pra quem é louco por filmes Hoje vamos falar do filme que pode dar o primeiro Oscar ao Will Smith É isso que você ouviu, Will Smith o cara de um maluco no pedaço e de vários filmes de ação O mais próximo que ele chegou do Oscar foi uma indicação pelo filme A Procura da Felicidade no Oscar de 2007 Mas aquele Oscar ele tinha concorrências de pesos como Leonardo DiCaprio por Diamante de Sangue E também Forrest Whitaker por O Último Rei da Escócia Esse último foi quem ganhou merecidamente o Oscar de Melhor Ator em 2007 Mas agora parece a vez de Will Smith, será que o rapper e comediante vai colocar as mãos na estatueta Antes de nomes como Willem Dafoe, Ryan Gosling e também Jake Gyllenhaal O que sabemos que é a sua melhor chance porque esse ano não temos tantos concorrentes de peso A disputa vai ficar entre ele e Benedict Cunderbatch por Ataque dos Cães King Richards é um filme biográfico sobre o Richard, o pai das irmãs tenistas Serena Williams e Venus Williams Que ganharam tudo o que disputou Nem vou entrar no mérito do tanto que elas ganharam Porque elas ganharam repetida e exaustivamente todos os prêmios possíveis O filme mostra a visão do pai das garotas Com um plano mirabolante e audacioso De fazer com que essas garotas se tornem as melhores atletas Daquela modalidade no qual elas disputam Mas como não é novidade pra ninguém, o plano dele deu certo E por isso gerou esse filme biográfico muito interessante No qual iremos comentar mais um pouco O filme vai se basear em Richard, um homem negro Sofrendo os problemas que os negros sofrem nos Estados Unidos da América E tentando viver a violência e os preconceitos que assolam As duas garotas sofrem abuso desde cedo Já como adolescente elas são abusadas por marmanjos Que também violentam fisicamente o pai delas Quando o pai delas tenta defender elas As duas atrizes mirins dão show de atuação aqui E elas se esforçam muito e treinam muito Para fazer com que as cenas de tênis sejam muito bem feitas E elas demonstram como se fossem realmente prodígias E o destaque incrível é para a mãe das meninas Que faz uma interpretação meteórica Ela tem os melhores diálogos do filme Quando ela pega e coloca o Richard no seu lugar Porque o Richard é um cara pretencioso e audacioso E ele é difícil de lidar E ela em alguns diálogos mostra o quanto ela também é importante Para aquele plano e que ele não faz nada sozinho E o Will Smith brilhantemente vai concorrer ao Oscar Merecidamente porque ele encarnou o pretencioso E teimoso e rabugento Richard Que era um cara convicto de seu plano E isso ele demonstrava o tempo inteiro Que ele sabia o que estava fazendo Ou pelo menos acreditava muito no que estava fazendo E o tempo inteiro ele é convicto E ele mostra que o plano dele não é só uma fantasia Da sua cabeça E o filme ainda traz boas ambientações Traz diálogos sólidos de personagens que sabem seus objetivos Cenas de esporte bem convicentes Eu assisti Bruised que é o filme da Halle Berry E o Bruised é o filme de MMA Que as vezes as cenas de esporte não são tão convicentes Aqui as cenas foram feitas nos mínimos detalhes Aqui a direção é rápida e dinâmica Trazendo um drama, sessão da tarde Mas também muito cara de Oscar Provavelmente vai abocanhar algum prêmio Principalmente na categoria de melhor ator O sucesso de bilheteria de King Richards É uma coisa inevitável Vai se vender muito pelo nome das irmãs Williams Vai se vender muito pelas indicações ao Oscar E pelo nome de Will Smith Já sucesso de prêmios Saberemos logo em breve Pra você que gosta desse conteúdo Vamos fazer vários filmes Que estão nas premiações Então já se inscreva no nosso canal Pra não perder os próximos conteúdos Sobre a premiação do Oscar Que está chegando Então já se inscreva no nosso canal